E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Hoje nós vamos aprender mais uma conjunção. É a palavrinha ou as palavrinhas according to, que significa de acordo com. Olha que legal os exemplos. According to the rules, no alcohol can be consumed on the premises. De acordo com as regras, nenhum tipo de álcool pode ser consumido nas instalações. According to my cousin, it's a great movie. De acordo com o meu primo, é um ótimo filme. He has been in prison three times according to the police records. Ele esteve na prisão três vezes, de acordo com os registros da polícia. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Aquele esqueminha de sempre. Marca o amigo, dá uma curtida, deixe exemplos nos comentários e não deixe de dar uma olhadinha no site para ouvir os áudios e pegar a tradução dessas frases. Combinado? Fui. E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Pessoal, estou passando aqui para avisar que do dia 18 de fevereiro ao dia 24 de fevereiro vai acontecer o Workshop da Semana do Inglês com o Método Europeu. Uma semana onde eu vou enviar para vocês vídeos e aulas gratuitas mostrando como funciona o método europeu, o método que eu uso no meu curso. E vou mostrar para vocês que com o Método Europeu você consegue adquirir um conteúdo de inglês em apenas cinco meses, coisas que você demoraria aí no mínimo cinco anos ou até mais em escolas tradicionais. E para participar é fácil. É só você clicar no link da descrição desse vídeo que você já vai estar participando. Ok? E um outro recadinho aqui do dia 20, no dia 20 de fevereiro, anote aí, eu vou dar uma aula ao vivo mostrando para vocês como aprender 500 palavras em inglês em apenas 10 minutos. Combinado? A gente se vê lá então. Clica no link. Fui. Puk! Fui. 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 Obrigado.